Música 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 Amém. 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 O que o Senhor é conhecido, é conhecido, mas a presença do Senhor. Eu tenho uma boa coisa, e a boa coisa é que Deus não respeita o nosso, que Deus mora no coração de Deus, e eu peço que em este momento, que Deus mora no coração de Deus, e eu peço que Deus mora no coração. Eu peço que Deus mora no coração, que Deus mora no coração. Não é só sobre a ideia de que se engano, não é só sobre a ideia. Mas é sobre a chance de ser e a chance de ser. Eu pergado que isso seja uma experiência que vamos estudar. Repare it to the side of the mountain Gav countdown With the sun Now scripture in the way over the middle of my ihrer I do have one E, vem aqui, um dia pelo dia, no meu chinês, e daí, eu me lembro que, eu me lembro, por causa da minha minha jornada mission. O que é isso? E listen to these moedas words. It's a question that you ask and it's a question for you as a sort of pastor we hear. Do you not know? Have you not heard? That the Lord is the everlasting Lord. The greater than of abortion in the end of the earth. And then it says, because I know it's going to be long nights, and it's going to be urgent all this. He will not be tired and weary. And it's understanding no one can take him. And listen to these words. For he gives strength to the weary. And it is the power of the weary. Even you, your diet and weary. And now it's something that you fall. But yet it goes. And yet it goes. But those. Who raised me. Upon. The Lord. Will renew. Will renew. Their strength. And that's what I have to do with you. That God will renew your strength. Over this world. God will renew. He says. Give me 100 people. That fear nothing but sin. And will name the kingdom of sin. I pray. The power of the Lord. For the rest of our hands. So God may I do not serve it. We welcome you. And we wish you. A blessed and anointed. Time together. O que é isso? Amém. 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 Amém.